Tenho 22 anos. Tenho 37 anos. Eu apanhei esta fístula através de uma gravidez. Tive a fístula através de uma operação. Fiz a ostrotomia. Então, após a ostrotomia, fiquei com um problema da fístula. Eu tinha uma gravidez saudável. Então, depois de eu completar os 9 meses da gravidez, comecei a sentir dores do parto. Fui ao hospital mais perto. Lá fiquei 4 dias. Então, depois, eles tiveram que me transferir para lá no hospital provincial de Seixai. Então, quando me transferiram para lá, eu já não conseguia me mexer. Eu já não sentia as minhas pernas. Então, logo quando cheguei lá, fui à sala de cirurgia. Me operaram. Tiraram. O filho já estava morto. Então, fiquei só uma semana com a Algalha. Depois, começou a escapar o Seixai. Falei para os médicos. Disseram que podem me tirar da Algalha. Quando fiquei, só estava a me mudar. E depois, fui falar com o médico. O médico me disse que isso aqui parece que é uma fístula. Eu sentia muita dor no abdômen. Já não podia sentar. Já não podia ser uma mulher normal. Porque nem para manter o relacionamento. Já não podia. Então, aquela dor começou a ficar constante e constante. Então, aquilo começou a me tratar em si. A solução era retirar para sair daquela dor. Eu preferi tirar a dor. A situação da fístula obstétrica no mundo é que é uma condição que existe nos países que não têm a possibilidade de oferecer os serviços de saúde reproductiva e natural para as mulheres em raparigas. Comecei a fazer consultas. Chegou o dia que tinha a campanha lá no Seixai. Será que me ligaram? Será que eles disseram que venha para cá? Eu pedi para poder te operar. Então, o doutor me falou que a minha fístula é muito complicada. Não pode não operar lá porque o currículo tem muitas coisas. Não sei porque eles não me explicaram bem. Eles disseram que vão te transferir para o hospital de Maputo. Fui parar aqui em 2018. Fiquei de baixa há quase um mês. Então, o doutor Rigo me falou para eu voltar para casa. A recuperação não deu certo. Para a mulher, é uma situação completamente trágica. Porque o dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, de dar vida à criança, acaba em uma situação drástica. E frequentemente, acaba em morte da criança, do bebê, o abandono do marido e a rejecção da comunidade. A causa da estigmatização. Graças a Deus, tive o apoio do meu marido, tive o apoio dos meus filhos, das minhas irmãs. Meu pai do meu filho, ele me abandona há uns três meses da gravidez. Até hoje, não sei nada dele. Então, a minha família foram eles que me apoiaram. Até hoje. Somos muitas na mesma situação, apesar de outras estarem a ignorar. Então, quando tu tens a oportunidade de ligar, de chamar para a operação, é de louvar a Deus. Então, o que está em mim, é a ansiedade. A lema deste ano, do Dia Internacional para a Eliminação da Fístula Obstétrica, e acabar a desigualidade de gênero, acabar a desigualidade de acesso aos serviços de saúde, para acabar a Fístula Obstétrica. Porque a Fístula Obstétrica não é uma condição medical que vem do outro planeta. É a causa da pobreza. É a causa da falta de acesso aos serviços de saúde e falta de conhecimento das mulheres. E tudo isso é ligado à situação das mulheres no país. E por isso, vamos continuar a lutar para acabar a Fístula Obstétrica durante a Covid-19 e todos os dias do ano. Obrigado.